Deputados, façam o seu registro biométrico no terminal e aproveita para também agradecer a presença do deputado Tito Torres, que veio substituindo a deputada Maria Clara. É lógico que substituí-la é muito difícil, a deputada Maria Clara tem uma simpatia, tem uma alegria e uma competência única, mas o Tito faz um esforço muito grande para poder estar à altura da deputada Maria Clara. Não é isso, deputado Celinho? Bom serviço! A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura das da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Os ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário Legislativo 17 de 12 de 23, prestando informações relativas aos requerimentos de números 4.499, 4.521, 4.529, 4.538 de 23, publicado no Diário Legislativo de 20 de 12 de 23, prestando informações relativas ao requerimento 4.397 de 23, publicado no Diário Legislativo de 12 de 1 de 24, prestando informações relativas ao requerimento 2.325 de 23, ofício do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 15 de 12 de 23, prestando informações relativas ao requerimento número 4.323, ofício da Arteres S.A., publicado no Diário Legislativo de 2 de 2 de 24, prestando informações relativas ao requerimento 4.542 e 42 de 23, e-mail do Sr. Cláudio Souza, enviado pelo Fale com as Comissões, solicitando fiscalização no Serviço de Transporte Coletivo no município de Igarapé, matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, projeto de lei 1.328 de 23, no primeiro turno, deputado Charles Santos, projeto de lei 1.129 de 2003, primeiro turno, deputada Maria Clara Marra, projeto de lei 1.293 de 23, primeiro turno, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação e parecidas proposições sujeitas a apreciação em plenário, projeto de lei 2.290 de 2015, primeiro turno, dispõe sobre a isenção do pagamento de passagem de transporte intermunicipal de passageiros para pacientes em tratamento de câncer no Estado, deputado, autor, deputado doutor Wilson, relator, deputado Tiago Cota. Passo a fazer a leitura do relatório, de autoria, deputado doutor Wilson Batista. O projeto de lei em PIGF dispõe sobre a isenção do pagamento de passagem de transporte intermunicipal de passageiros para os pacientes em tratamento de câncer no Estado de Minas Gerais. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e Transporte, Comissão de Obras Públicas e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça, em sua análise preliminar, concluiu para a justicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma substitutiva número 1, que apresentou. O projeto de lei em comento tem como objetivo isentar do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de passageiros, no Estado, os pacientes em tratamento de câncer sem recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das passagens de transporte público. Em sua justificativa, o autor argumenta que a finalidade da proposição é garantir condições para a realização de todos os exames e das diversas etapas do tratamento aos pacientes com câncer, que fazem tratamento em município que não seja o de sua residência, que comprovem a ausência de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos de transporte. Ele informa que a necessidade de se criar a isenção pretendida surgiu da constatação de que, muitas vezes, mesmo tendo acesso a exames de tratamento gratuitos por meio do Sistema Único de Saúde, os pacientes com câncer não comparecem ao hospital localizado em município diferente daquele onde reside, em razão da absoluta falta de recursos financeiros para arcar com os custos da passagem no transporte intermunicipal de passageiros. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça argumentou pela garantia da prestação de serviços de saúde a toda a população. Está consagrada no texto da Constituição da República ao prever que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua promoção ao projeto de recuperação. Da nossa parte, entendemos que a proposição é meritória e merece prosperar nesta Casa. Concordamos que os argumentos apresentados pela Comissão que nos antecedeu quanto ao princípio da universalidade do acesso à saúde, quanto aos aspectos levantados pela CEINFRA, entendemos que eles são superados com a apresentação do substitutivo número 1. Por fim, os projetos de lei números 1.128 e 1.130 de 19, anexados ao projeto, têm o objetivo idêntico ao da proposição e análise, assim podemos aplicar a eles os mesmos argumentos que apresentamos acima. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2022-90 de 15, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, eu gostaria, neste momento, só ressaltar a importância da matéria, para benizar, de forma muito pessoal também, o brilhante deputado, doutor Wilson Batista, que tem feito um trabalho, ao longo da sua trajetória nesta Casa, exemplar na defesa de uma saúde melhor para todas as mineiras e mineiros. E todos nós, deputado Tito, deputado Celinho, todos nós que somos, sobretudo, do interior, convivemos com essa precariedade de pacientes que têm que vir fazer tratamento na capital e, muitas das vezes, não têm a menor estrutura para tal. E toda ajuda nesta logística é muito bem-vinda. Tenho certeza que o governo do Estado terá sensibilidade a este caso e nós teremos aqui o êxito também, não somente desta comissão, mas do plenário desta Casa. Portanto, não havendo mais quem faça uso da palavra para a discussão, encerra-se a discussão, em votação, os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado destacar aqui a presença da deputada Maria Clara Marra. Deputada Maria Clara Marra, eu falei para o deputado Tito Torres que ele estaria substituindo V. Exª, mas, assim, não na mesma altura. V. Exª é insubstituível nesta comissão, mas que ele faria um esforço para chegar próximo da competência de V. Exª. O deputado Charles do Tito está muito ansioso, porque ele quer ir lá fazer uma visita no deputado João Magalhães, onde tem muitas pendências junto à Segovia. Estou muito preocupado com essa agenda dele nesse momento. Acho que não sobrará nada. Projeto de Lei nº 1129, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autorize o Poder Executivo a doar ao município de Coronel Xavier Chaves a área correspondente. Autor, deputado Duarte Bixi e relatora, deputada Maria Clara Marra. Deputada Maria Clara Marra, está em condições de fazer uso do seu parecer? Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1129, de 2023, de autoria do deputado Duarte Bixi e projeto de lei em epígrafe, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Coronel Xavier Chaves. A proposição em comento determina a desafetação do trecho de rodovia 04-415, compreendido entre o KM 4 e o KM 5.5, com extensão de aproximadamente 1,5 km, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coronel Xavier Chaves a área correspondente a esse trecho rodoviário, destinando-o à instalação de uma pista de caminhada. Também apresenta cláusula de reversão da área ao patrimônio do Estado, caso a destinação que prevê para o trecho não se efetive ao término do prazo de cinco anos contados da sua publicação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1129, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, parecer. Há vendo quem faça uso da palavra, se encerra a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, projeto de lei nº 4.078, de 22, em torno único de autoria do deputado Gustavo Aladares, que dá denominação à rodovia MG 332, no trecho de aproximadamente 20 km que liga o município de bom sucesso, ao trevo da BR 381, na rodovia Fernão Dias. Na qualidade de relator da matéria, eu opino pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem faça uso da palavra, encerra essa discussão. Em votação, substitutivo nº 1 pelo processo nominal, como voto, deputado Celinho do Cintrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos, vota sim, senhor presidente. Como voto, deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. Aprovado, substitutivo nº 1 e prejudicado o projeto original. Ressaltando que o deputado Tiago Coda também vota sim. Projeto de Lei nº 198, de 23, em torno único de autoria do deputado Tito Torres, que dá denominação à rodovia LMG 762, no trecho que liga a Baia até a Porto São Vicente. O relator da matéria, deputado Celinho do Cintrocel, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, substitutivo nº 1 pelo processo nominal. Como voto, deputado Celinho do Cintrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Charles Santos. Voto Charles Santos, vota sim, senhor presidente. Como voto, deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. Deputado Tiago Cota, vota sim. Portanto, aprovado, substitutivo nº 1 e prejudicado o projeto original. Projeto de Lei nº 785, de 23, em turno único, de autoria do deputado Raul Belen, que dá a denominação ao trecho da LMG 799, compreendido entre Capelinha do Barreiro, no município de Uberaba, e o município de Conceição das Alagoas. O relator da matéria, deputado Celinho do Cintrocel, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em discussão, em votação, o substitutivo nº 1 pelo processo nominal, como vota o deputado Celinho do Cintrocel. Sim, presidente. Como vota o deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. O deputado Tiago Cota, vota sim. Portanto, aprovado, substitutivo nº 1 e prejudicado o projeto original. Requerimento de nº 5.631, de 2021, turno único, requer seja encaminhada à Prefeitura de Montes Claros, pedido de providência para que essa Prefeitura manifeste seu interesse na localização da MG 654, estrada que liga a BR 365, do município de Montes Claros, ao distrito de São João da Vereda, no sentido de Coração de Jesus, autor, comissão de participação popular. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam, perguntam-se como se encontram, aprovado. Requerimento 5.632, de 24, turno único, requer seja encaminhado ao DR e a CINFRA, pedido de providências para que seja localizada a empresa, solicitada a empresa Eco 135, constitucionada aqui de ministras rodovias que ligam o município de Curvelo ao município de Montes Claros, a doação dos materiais necessários ao cascalhamento da LMG 654, para garantir a segurança e as condições de drenagem nessa estrada, uma vez que o DR alega não haver cascalhamento licenciado para o atendimento das demandas da região, do entorno do município de Montes Claros, autor, comissão de participação popular em votação, requerimento dos deputados que o aprovam, mas como se encontram, aprovado. Requerimento 5.633, de 24, turno único, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Montes Claros, pedido de providências para que seja analisada a viabilidade da atuação conjunto com o governo do Estado para a pavimentação da estrada MG 654, que liga a MG 365, no município de Montes Claros, ao distrito de São João do Vereda, no sentido de coração de Jesus, considerando-se a disponibilização de recursos orçamentários, tanto da Prefeitura Municipal de Montes Claros, quando os advindos de emendas parlamentares de deputados estaduais, autor, comissão de participação popular, em votação, requerimento dos deputados que o aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento de número 6.635, de 24, turno único, requer seja encaminhado ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, no Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre os contratos de manutenção da BR-367, detalhando-se as empresas contratadas, os prazos e valores envolvidos à sua situação atual, de realização dos serviços e de manutenção, autor, comissão de participação popular, em votação, requerimento dos deputados que o aprovam, mas como se encontram, aprovado. Requerimento 5.638, de 24, requer seja encaminhado ao Comando do Exército, pedido de providência para que seja dado apoio ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, de pavimentação e manutenção da BR-367, e das pontes de madeira existentes nessa via, que se encontram em péssimas condições de tráfego. Autor, comissão de participação popular, em votação, requerimento, os deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado. Requerimento 5.639, de 24, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, pedido de providência para que seja construída ponte provisória na BR-367, na entrada da cidade de Berilo, com o apoio do Exército Brasileiro, da mesma forma como feito na região do Baixo Jequitonha. Autor, comissão de participação popular, em votação, requerimento, os deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado. Requerimento 5.642, de 24, turno único, requer seja encaminhada à Comissão de Viação e Transportes, da Câmara dos Deputados, pedido de providências para debater, em audiência pública, a pavimentação e a manutenção da BR-367, e as condições das pontes de madeira, ainda existentes nesta via. Autor, comissão de participação popular, em votação, requerimento, os deputados com a aprovação, permaneçam como se encontram, ou aprovado o requerimento. Requerimento 5.645, de 24, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria Segov, pedido de providências para a criação de um comitê gestor, composto pelo Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, pelo Ministério Público de Minas Gerais, e pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Mineira, para acompanhar as obras da ponte sobre o Rio São Francisco, entre os municípios de São Francisco e Pintópolis, de afastamento, de assaltamento da rodovia MG 402, entre os municípios de Urucuia e Pintópolis, e para acompanhar o encerramento dos contratos das referidas obras, e ainda para o convite às câmaras de vereadores, aos prefeitos dos municípios de São Francisco, Urucuia e Pintópolis, e a um representante da sociedade civil de cada município, para a composição desse comitê gestor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra a deputada Maria Clara Marra. Senhor presidente, gostaria, primeiramente, de cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela condução dessa comissão, gostaria de cumprimentar nossos colegas, deputado Charles Santos, deputado Celinho Sintraucel, fazer coro a esse pedido e ressaltar a importância da criação desse comitê gestor. Afinal de contas, nós estamos falando de um trecho, Pintópolis e Urucuia, pouco mais de 70 quilômetros, que demandam mais de três horas de carro ali para passar, dadas as péssimas condições em que a rodovia se encontra. No início do mandato, nós apresentamos um requerimento ao Departamento de Estradas e Rodagens, e a resposta que nós tivemos, isso, o requerimento data de 28 de abril de 2023, a resposta que nós tivemos, posicionamento aí do nosso DR, foi que as obras tinham 540 dias para a sua conclusão. Foram iniciadas dia 15 de agosto de 2022, e esses 540 dias, 18 meses, venceram agora dia 15 de fevereiro. E quem passa ali pela região, infelizmente, se encontra com um retrato da morosidade do nosso Estado, do governo do Estado, para lidar com a recuperação dessa rodovia, que é salutar para o desenvolvimento ali do Noroeste. Recentemente, eu tive uma reunião em Urucuia, necessidade de conversar com alguns gestores de Pintópolis, e nós não pudemos marcar essa reunião na cidade, porque ela está exatamente inacessível. Então, gostaria de fazer coro aqui e encaminhar pela aprovação. Parabéns, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permanece como se encontra, aprovado. Requerimento 5.654, de 24, torno único, requer seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais, a Copasa, em Belo Horizonte e em São Francisco, pedido de providência para que, em atendimento à solicitação dos moradores de São Francisco, após a finalização das obras em vias localizadas no município, essas vias sejam restauradas, uma vez que a região, que na região existem diversas vias em condições precárias, devido às intervenções, sem a devida recuperação. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permanece como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Deputado Celinho, deputado Charles, deputado Maria Clara, como sugestão aqui da nossa equipe técnica da comissão, nós queríamos compartilhar de vocês a quescência para fazermos a leitura de todos os requerimentos e já colocarmos, em seguida, a votação em bloco dos requerimentos, podendo ter o destaque individual de cada um dos requerimentos, ao final, para uma posição divergente. De acordo, senhor presidente. Requerimento de comissão 7.208, de 24. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a terceira linha do regimento em tento, seja encaminhado à via 040 em Nova Lima, à unidade regional da Agência Nacional de Transportes e Terrenos Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja retirada, para a retilada de talude ou autorização da retirada pela prefeitura no QM 674 da BR-040, município de Carandai, que tem prejudicado o espaço destinado ao embarque e desembarque de passazinhos de ônibus, que atualmente necessita parar na pista, causando riscos de acidentes. Sala de Comissões, 21 de fevereiro de 24. Deputado Celinho, do Centro-Ocel. Requerimento de 7.273, de 24. O deputado subscreve requer a vossa excelência, seja encaminhado ao diretor, ao DR, diretor-geral do DR, em Belo Horizonte, pedir providências nos termos abaixo especificados, tendo observado que a rodovia MG 424 se encontra em condições deploráveis, com falta de sinalização, presença de buracos, ausência de faixas de delimitação e, de modo geral, em estado de abandono. Essa situação não apenas representa um risco para a segurança dos motoristas e passageiros, mas também prejudica o fluxo de veículos, especialmente devido ao intenso tráfego de caminhões provenientes das fábricas de cimento localizadas ao longo do trajeto. Diante disso, solicito os seguintes esclarecimentos. Quais são os planos e programas de departamento de estrada de rodagem de Minas Gerais para a recuperação e melhoria das condições da rodovia? Quais medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança dos usuários da rodovia enquanto as obras de manutenção não são iniciadas ou concluídas? Existe algum plano específico para lidar com o imenso fluxo de caminhões na rodovia, considerando as fábricas de cimento localizadas ao longo do trajeto. Qual é a previsão para o início da conclusão e conclusão das obras de recuperação da rodovia MG 424? Sala de Comissões, 23 de fevereiro de 1924. Deputada Lohana. Requerimento 707.274 de 1924. Deputada, subscreve sobre o regimento interno, seja encaminhada ao diretor do DR, pedido de informações nos termos abaixo expostos. Considerando que a rodovia MG 354 encontra-se em condições críticas com asfalto danificado, presença de buracos e falta de sinalização adequada, gostaria de solicitar esclarecimentos por parte do Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais sobre as medidas que estão sendo tomadas para solucionar os problemas da rodovia MG 354, mas, especificamente, gostaria de obter informações sobre qual é a avaliação atual do DR de Minas Gerais sobre o estado da rodovia MG 354 em termos de segurança e condições de trafegabilidade, quais são os planos e cronogramas para a realização de obras de manutenção e recuperação da rodovia, existem medidas emergenciais sendo implementadas para minimizar os riscos de acidentes enquanto as obras não são concluídas, qual é a previsão para o início de termos de obras de reparo na rodovia MG 354? Como o DR de Minas Gerais pretende garantir a segurança dos usuários da rodovia durante o período de obras e após a conclusão das mesmas? Sala de Comissões, 23 de fevereiro de 2004, a deputada Lohana. Requerimento 7.280, de 24. O deputado requer, seja encaminhado a Eco-135, constitucionária da rodovia ZCA Eco-Rodovias, em Curvelo, pedido de providências para a implantação de redutores de velocidade da LMG 754, precisamente nos quilômetros 47 e 48, nas mediações do trevo do município de Araçai, tendo em vista a segurança dos condutores e pedestres que transitam na via. Sala de Comissões, 26 de fevereiro de 2004, deputado Douglas Melo. Requerimento 7.207, de 24. Conforme o regimento interno, o deputado requer, seja encaminhado a unidade regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres de Minas Gerais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília e a via 040, em Nova Lima, pedido de providências para que seja realizada a locação de quebra-molas ou radares fixos no quilômetro 675 da BR-040, na estrada que dá acesso ao distrito de Hermílio Alves, município de Carandaí. Sala de Comissões, 21 de fevereiro de 2004, deputado Salim, do Sintrocel. Requerimento 7.301, de 24. O deputado, conforme o regimento interno, encaminha à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e ao DR, pedido de providências para a realização de manutenção de todas as rodovias da MG, toda a rodovia da MG 154, que liga o município de Tuio e Itaba a Capinópolis. Sala de Comissões, 26 de fevereiro de 24. Deputado Charles Santos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de agradecer a presença da deputada Maria Clara Marra, do deputado Sarendo Sintrocel, do deputado, meu querido amigo Charles Santos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Foi rápido, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chora a cena, por favor. Maria Clara, eu nem falei nada do carnaval no Rio de Janeiro.